Não sei se deu na cala dela ou batu em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz, toma um bocão e mais 5 reais Eita mano, só vamos, Rainbow Six Siege, Solo Ranked, que eu sei que vocês gostam e eu gosto mais ainda Só ventuzão, vamos, eu não escolhi o lugar, é casinha e eu não tinha visto Oh, casinha, Alec, pô, casinha é lindo, e eu fui de Thermite, tem um Thatcher, beleza Tem o Thatcher fazendo a parte dele, tem um Fuse, cara, tem um Martelão Caraca, uma Twitch ajudaria bastante, a Ashe, se o Titãs for de gira, ele abre ali pela direita da garagem Bom, vamos ver se os caras colocaram garagem, mas a gente tem que ir com essa compra aí Até eles colocarem garagem, porque garagem, vocês já sabem, abriu as paredinhas, é GG, né brothers Então vamos lá Você precisa utilizar o seu drone para localizar as bombas Maravilha O container biológico foi localizado Vamos embora, casão E o que? Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito, mas aquele um cursito é vagabundo Caralho, tô muito musical, Alec, só vamos Segura, 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 segura Beleza, o spot localizado, vamos embora Deixa eu posicionar esse drone por aqui Ih, travei o drone, pulei na assistente errada Burro, burro, ai, ai, ai Tchai, ai, 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 ai Beleza, partiu, posicionou aqui, ó, no cantinho assim, ó, bonitinho Cantinho assim, ó, estacionei, beleza Tá aqui, tá no esqueminha, tudo fortificado Tomar cuidado para não tomar a famosa La famosa, la famosa, os caras mandam os pre-files, né, mano Beleza, câmera off Pessoal, vamos dropar perto do ponto, pessoal Tá na base, se ninguém voltar para pegar é GG, né, para os caras Isso é um problema gravíssimo, gravíssimo Se a cara tá fazendo aquele spot, não tá Vamos vir aqui, ó, tem choque, tem choque Perdi um termite já Beleza, pegamos, matou dois Abri Três, dois, um Ah, queimou, queimou Porra, aqui tem que ser a Ashe, mano A Ashe tem que dar um tirinho naquele escudo ali Mas a Ashe foi por trás Tentar abrir rapidão pela cadeira Ó, boa, o maluco ali já caiu Vamos descer aqui também Tô aqui, time, bombear Tô plantando, tô plantando Beleza Nossa senhora, véi Na moral, vou até ficar treinando aqui Porque, ô, na moral, Lex, só vamos, time Que coisa linda, brother, olha Beleza, não estouramos pelo básico, mas deu pelo difícil Vambora Esse game aqui vai ser o mesmo Pegar lá na garagem, deixa eu ver se os caras vão pegar a garagem Deixa eu pensar o que eu posso fazer pra ajudar o time Umas frost bem colocadas ali na região da garagem Caso eles entrem, ajuda Por outro lado, eu cubro o fundo, né A gente tem que segurar um rush de Ashe A gente tem que segurar uma entrada da esquerda Uma entrada da direita Beleza, eu acho que dá pra fazer isso A gente cobre as duas paredes das laterais, né Cobre o fundo Eu acho que tá bom Já é uma maneira bacana de segurar os caras Se eles abrirem é um problema um pouco maior, né Mas eu acho que a gente consegue Me ajudar a fortificar aqui A maior preocupação é a garagem, mano O fundo a gente consegue segurar Beleza Os caras estão fortificando Tem drone aqui com certeza Vamos dar aquela olhadinha com calma Normalmente os caras quebram por aqui e entram por aqui Então eu vou meter uma trap aqui Certo? Vou meter uma trap aqui E um escudo aqui Beleza Vacilão pulou, cai na trap Cobrir aquilo ali, cobrir aquilo ali Vamos dar a volta por trás Falta uma trap que eu vou posicionar ela por aqui Tapete de boas-vindas Tem vindo por trás da academia Tem não, tem não, tem não Abriu o garagem Tem entrando escudão Tá junto Minhas belezinhas estão prontas pra despertar Começou a bater Começou a bater Olha o maluco Mano, esse smoke jogou Demasiadamente Demasiadamente Que coisa linda Nossa, velho Você tá maluco? Eu não sei nem o que eu vou fazer Eu acho que talvez eu ajude mais de bana Do que de termaitão Eu acho que eu ajudo muito mais de bana Então eu vou mandar ver de bana Deixa eu ver Pô, eu ia ajudar mais de baninha Mas os caras pediram termite Eu estou sendo carregado, amigo Quando você tá num time que os caras estão te carregando Você não discute, não Você só escuta a call e vamos nessa, Alec Se eu estivesse carregando alguma coisa Mas os caras estão me carregando Eu vou só deixar, velho Vamos aí O drone localizou uma bomba Dez segundos pra inserção Cinco segundos pra inserção Bolsa não é pra ter caído do barco Ah, caralho Bom, foda Techei ali, vambora A gente tá indo por trás Cozinha tem, cozinha tem Perdi meu drone, obviamente, né Valky aqui fora tem também Tem que achar a câmera da Valky Aqui Queimou, queimou Precisa derrubar esse cara Alguém tem granada? Joga uma granada nesse escudo aí Derruba ele Mati isso, não acredito Queimou, queimou de novo Caralho, mano Em cima, na escada Na escada, Black Marte aí, Marte aí Valkyrie em cima, galera Valkyrie em cima Marquei de novo Marquei de novo Tá aí mesmo Tá aí mesmo Ah, eu não vi que tinha buraco Na parede, mano O cara tava caído ali Na minha cabeça Não tinha buraco ali, velho Puta, que vacilo, mano Olha, ele tinha, velho Ai, caraca Eu ainda peguei o band Tinha avançado Tem dois caras Ele vai dronar ainda Mandou bem Ô, Victor Tinha um na direita Aí, tem um buraco Na parede, mano Aí, ó Pegou daí, ó Pica da puta O da escada Tinha deitado Não tinha, não? Não Ah, mano Puta Que azar, velho Nossa, a gente deu muito azar nessa partida Tipo, muito azar mesmo, assim Foi um bagulho horroroso Olha Esse cara, mano O maluco viu a cabeça dele Antes do cara ver a cabeça Ai, que raiva, velho Bom, tudo bem Vamos aí Normal Uma rodadinha a gente perdeu Vamos lá na outra Minha Frost não ajudou Então o que eu vou fazer Vai ser o seguinte Pensar, pensar Eu precisava de um personagem rápido Com uma mira bacana Vai ser você A gente vai voltar pra mirar Korg Com você Vou tentar pegar esses caras Do banheiro, velho Ah, porque a gente ganhou aí embaixo, né? Não, então tá certo Então melhor ainda ir de Jager A gente ganhou Eu ia tentar pegar os caras do banheiro Mas não vai precisar não A gente vai provar Eu nem vi onde a gente pegou Na moral Ah, é 4, bom 4, 500 e 4 de construção Beleza Jager manda bem aqui Tenho que fortificar nesse spot Vou mandar aquele clássico aramão aqui Vamos pegar esse banheiro Puta, cara Que rodada azarada, né, mano? Puta, triste quando é assim, né? Caraca Beleza Mandar esse aqui Mandar um Jager por aqui Bom, são os principais pontos Que eu tenho que fortificar, né? Colocar um Jager aqui atrás também Seguraram Beleza Vambora Ok, ok, ok Pelo lado da suíte aqui tem Guarda as crianças Tinha um recuado, mano Pegou na porta Em cima da casa Risquei demais, velho Tinha que ter pelo menos uma noção De onde eu ia mirar, mano Ah, que merda Pegar a câmera Olha, aquele ponto ali O cara não fica em destaque, né? Mas fica muito escuro, velho Ai Caralho, que merda, mano Meu Jager funcionou agora, né? A gente tá na bomba B Bomba A Dentro Já tá lá dentro Tem um Tem um em cima Tem um em cima do banheiro Tem dois em cima da casa Não é lá mesmo, mano Aê Nossa Em cima da casa Em cima da casa Em cima da casa Em cima da casa Ah, não deu Tinha dois Valeu, valeu Ush Vamos aí, patife Caralho Acorda, mano Sendo carregado, caralho Não tá fazendo nada Vamos ajudar, porra Aqueles potes não se plantar É bom e é difícil De marcar aquele maluco No terado, velho É que eu avancei, né? Eu devia ter jogado recuado Nessa aí Mas vamos aí Vambora A gente ganhou atacando embaixo Não ganhou? A gente ganhou atacando embaixo Ganharam embaixo, né? Ganharam Eles ganharam embaixo Então, beleza Termite não ajuda E Baninha daria uma força Mas eu acho que eu vou mesmo É de... Vamos de Black Faz tempo que eu não jogo de Blackbird Black Vambora Tem que caprichar, mano Tem que acertar Lo delito Lo... El delito El delito nervosito Vambora Fatiai Dronei Bom Não é embaixo Porque eles perderam A gente vai subir Provavelmente vai ser Switch Master Switch não, né? Quarto de construção E quarto de las crianças Provavelmente vai ter um processo Queria subir com o meu drone ali Mas acho que não dá não, né? Vê se consigo Pera aí Eita Cuidado do respawn aí, hein? Jag Você localizou uma bomba Vá até lá e ative Vambora Seguinte É um negócio que não dá pra levar Uma saraivada de bala não, véi Se eu tomar uma saraivada de bala Eu vou tomar no meu cu Então eu vou jogar aqui na moralzinha Vamos continuar devagar Posiciona Fatia Vamos lá Calma Esse cara corre muito, mano Subi pra não dar merda Vambora Tentar vir daqui Nunca tem Estou na sua cobertura Preparando o drone Preparando o drone Coda Poxa Montar aí, que eu acorde as crianças aí Não deu Valeu, valeu Ai, cacete De partidinha difícil Escudo de papel do caralho É desopor a esta bagaça Vamos aí, manos Consenta para Toffles Defender Como surpreender Como surpreender os amigões aí Não rushando Traps Não Capcom não está ajudando Porque eles não estão entrando Eles não estão entrando Eles estão se mantendo Fora do rolê Eu vou de rucasso, véi Vamos tentar Tancar uns tiros E jogar um pouco mais recuado Talvez Talvez Mas só talvez Funcione Ai, que difícil Tá difícil Tá difícil Mas vamos aí, véi Vou soltar o rucão Para a galera aqui Esse beribim aí Faz buracos nos pontos Beleza Beleza Tô dando colete 10 segundos e contando Os inimigos localizaram uma bomba Preparado a combater Não, Alex vai dronar De novo, vai Entrando de bom O Frost, tu tá de queixo? O Frost, tu tá de queixo? Banheiro, entrou banheiro, entrou banheiro O Frost, tu tá de queixo? O Frost, tu tá de queixo? O Frost, tu tá de saber Tá foda, mano. Resta um inimigo. Eles acharam uma bomba, você sabe o que fazer. Boa, caralho. Nem vi o que aconteceu, mano. De novo. A partidinha tá como? Suadíssima, velho. Eita, nóis, vamo aí, tá bonito, tá bonito, é bonito, é bonito, é bonitinho, mas tá difícil. Essa aqui tá daquelas partidinhas sofríveis, né, velho. Black não ajudou muito. Agora eu quero ver se a gente não vai estourar essa porra. Eita. Tá, beleza. Tem tete aí, tem twist, tem tudo, velho. Eu tô com liberdade de escolher, eu vou escolher capitão porque eu consegui ajudar com a granadinha, eu consegui aguentar com a pituleta e com a metralhadora, então vambora. Eu tô de acog nela, eu tô de acog nela, tiozão, só vamo. Está na hora de brilhar. Eu tô precisando dar uma brilhada, hein, mano. Última chance, fora isso, tô aqui, não fiz nada. O Titãs matou geral. Eu não fiz nada. Se tiver choque do outro lado, abre lá, ribada. Sim. Vambora, vamo focar. Eu acho que talvez não tenha choque porque não é embaixo, hein. Ficar alguém mirando no buraco colecionado, eles podem atirar. Ah, não, zerou, zerou, zerou a bagaça, zerou a bagaça. Hum, zerou a bagaça, saquei. Não precisa de banter mais, porque é garagem. Então vamos tentar dar uma forçada na garagem também. Jogar a granada por dentro. Ih, será que um deles caiu lá? Talvez, talvez. Tá, acho que talvez eu vou ter que dar a volta por fora da garagem, eu vou ter que forçar com a granada e com os meus gászinhos. Talvez seja uma boa. Posso meter o meu gás ali na parada. É, velho, se eu conseguir abrir, não importa nem se o maluco tiver escudo. Tédia, porra, agora a gente vai abrir essa parede sem dúvida. Vai pensar que a gente jogue sem dificuldades, né? Mas, mano, vamo garantir a abertura dessa bagaça. Deixa eu ver onde eu coloquei pra nascer. Deixa eu nascer aqui com os caras. Vou abrir essa bagaça agora sem sombra de dúvidas, cachorro. Fica alerta, seu drone localizou uma bomba. O drone localizou uma bomba. Tá, me pegou. Não me resisti. 10 segundos pra inserção. Tá em posição sexta, né? Inserção em 5 segundos. Arenal vai por ele do outro lado. Olha, onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá, ó? Você localizou uma bomba. Vou forçar então, velho. Vou forçar a expulsão, né? Janela da cozinha. Janela da cozinha tem. Tem um aqui, ó. Só um só aqui, velho. Ebrei 4. 4 negócio. Ah, vacilão. Ah! What? O bagulho atravessou a parede, velho. Ele era atravessa, velho. Se funcionar, o bagulho não estourou, mano. Drunk ativado. Jagger, Jagger, tá passando aí. Tá passando aí, tá passando aí, ô caputão. Tango da vista, garagem. Boa, pegou, Jagger. Você vai seguir na garagem. Cima tem, cozinha. Morreu aonde? Cozinha, tá em cima, em cima. Janela em cima aí. Cuidado, Ced. Resta um agente das forças inimigas. O tracopatif lá já era. Planta. Penta atrás do carro aí mesmo, onde tá quebrado. Tá aqui, já. Explou, Costas. Costas, carro. Costas, carro. Garage, Costas. Boa, boa time. Caralho, não sabia que essa porta estava parede, mano. Caraca, fui muito negativamente surpreso nessa aí, na moral. Ai, cacete. Matei quatro caras de lá e um do meu time, né? E beleza, mas vambora. Deu certo, é o que importa. Tá, agora é defender garagem. Defender garagem é o seguinte. Como que a gente vai travar a movimentação desses filhas da puta? Pensar, mano. Pensar, mano. A gente não tá... A gente tá cagando pra queimar os caras lá, né? Vocês vão fazer a mesma coisa, hein? Montar, agne, estourar, entrar e plantar. Bom, tenta posicionar umas câmeras maneiras. Vamos fortificar ali essa bagaça. Talvez o Frost tivesse ajudado um pouco mais. Mas eu vou tentar posicionar umas boas câmeras. Deixa eu pensar. Como que a gente pode fazer pra segurar isso aqui, mano? Vai ensinar pra ele jogar umas câmeras. Tentar jogar duas, né? Só mais cinco segundos. Tentar jogar uma bomba. Eita porra! Eita porra! Eita porra! Corriu pra direita. Twitch veio pela entrada da cozinha. Montanha tá lá atrás da viatura. Moscano. Eita porra! Eita porra! Eita porra! Que z4, hein, mano? Uma pombinha voando ali. A pombinha da morte. A pombinha dele é a muerte. Eles não vão abrir mais, não. Fale. 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 Deitei a Twitch aqui, mas o Skudal me pegou. Tá vindo, me rushando. Cuidado aí, Titans. Não precisa levantar, não. Recarregando munição! Recarregando munição! Fale. Monta, se quiser. Valeu, time. Que pomba! Abençoada! Eita porra Agni vai entrar por baixo do garagem lá, Leostrond eu acho Tenho certeza Ué? Morreu! Tá entrando aqui, tá entrando aqui, tá entrando aqui Aí, aí, só vara tudo aí Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá comigo aqui ó Outro cara Tá comigo aqui, tá comigo Outro cara Do barco, eu acho Ah, não tem barco que você tem não Que é isso? Ele tá em cima de mim, velho Ah não, era do nosso time que tava em cima de tudo Outro cara que tava lá fora Puta, que dó, velho Vem cá, vem cá, Bandit Que é do Bandit? Esse rapel O maluco tá perdidaço, velho Não tem o que fazer não Tá, velho Boa Boa time Linda demais Aquela pombinha que voou ali, hein Olha só, olha só Bora, bora que a gente não tá dando certo Brrrr Brrrr Bum Gostou? Deixa o seu like Espero vocês na próxima solo ranked com triplo kill de C4 Só aqui, Lec Deixa o seu like Tamo junto Beijinho Fui!